Ninguém finge de morta como eu, Ernest. O que diriam eles? Você seria um preso muito popular. Preso? Um preso. Sabe o que fazem com flácidos, carecas e gordos republicanos na prisão? Ernest. Eu, eu, eu vou pegar as pás, querida. Ora, mas ela até comprou as ferramentas. Você não acha o máximo? Você vai ficar só olhando? Eu não vou ser seu cumprido. Sozinho, fique sabendo. Não fique nervoso. Segure a porta. Com muito prazer. Vamos pôr o cadáver aqui. Aqui. O dia hoje melhorou de pé. Já notou como certos dias começam mal? Acontece algo maravilhoso. De repente, tudo muda, Ernest. Muda? É aquilo. Foi muito inoportuno. Olhe para mim, Ernest. Apenas olhe. Estou toda molhada. A lei tem alguma coisa errada com a sua blusa. Eu tenho um buraco no estômago. Eu tenho um buraco no estômago. Sim. E ainda continua viva. É outro milagre. Cala a boca. Não, não é. Você bebeu a poção. Como sabe disso? Você também tomou a poção. É por isso que você está assim. E está morta. E quando tomou, afinal? Em 1985, antes de você. O que vocês estão falando? A poção. Que poção? Quanto você pagou? Tudo que eu tinha. E foi barato. Tomaram uma poção? Livro de beleza. Ei, esperem. O que você fez com os seus segredos? Não acho que isso seja um milagre. Você vai chutar. É nem uma mentira ambulante e transparente. Aliás, falando com uma amiga, eu vou te dar um conselho. Melhor não usar maiô por uns tempos. Pelo menos não de duas peças. Ou se quiser, é melhor... Diabo, acabei de consertar isso. Angard. Vaca. Calma, garotas. Eu sei que há uma solução pacífica para tudo isso. Eu... Eu... Sabe que não pode competir comigo? Eu sempre ganho. Pode ganhar, mas nunca fez jogo limpo. E o que interessa? Eu ganho. Eu vou subir agora. É porque levanta e abre as pernas como ninguém...